Uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira foi a despedida do volante Arthur do Grêmio. Com a confirmação de sua ida para o Barcelona de forma antecipada, ele fez questão de se despedir dos torcedores. Foram sete anos de muita luta, muita batalha, mas de muitos momentos felizes. Então, queria agradecer a todos que torceram por mim, a todos que sempre comparecem na arena, que é um dos lugares que eu mais gosto de estar quando realmente eu estou na arena, vestindo a camiseta do Grêmio. O Grêmio proporcionou muitas alegrias, com certeza é uma vida, é uma história aqui no clube, onde eu vou ser eternamente grato a dirigentes, a funcionários, a torcedores, enfim, a todos. Então, acho que nada mais justo que essa coletiva para agradecer a todos. E realmente se concretizar essa venda vai ser bom para todos e dizer um até logo. Arthur chegou ao Grêmio com 14 anos. Com a camisa tricolor, fez 70 gols e marcou outros 6. Conquistou a Copa do Brasil em 2016, a Libertadores em 2017, a Recopa e o Gauchão em 2018. Individualmente foi escolhido como o melhor jogador da final da Libertadores e um dos melhores volantes e a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Após a assinatura do contrato com o time espanhol, o jogador já deverá embarcar para Barcelona neste fim de semana.